Nós estamos apresentando na semana que vem, não é, Meirelles, aquele projeto de emenda constitucional que limita os gastos públicos. E como disse o Meirelles, em qualquer casa, se você ganha um e gasta dois, num dado momento, você precisa parar, fazer alguns sacrifícios para retornar a gastar apenas um. O Brasil está nessa situação, o Brasil ganha um e gasta mil. Então, nós precisamos recuperar esta equação paritária entre a receita e a despesa. Por isso que a limitação de gastos, que será revisada apenas em função da inflação do ano anterior, a cada ano que passa, é que nos permitirá, exato e precisamente, num dado momento, que venhamos a gastar um novamente e arrecadar um. Portanto, equilíbrio absoluto no nosso país.